Pra aula de violão Eu tô aqui chegando quase na aula de violão do menino Cadê o menino? Eu esqueci o menino em casa Eu trouxe só o violão Eu achei que ele tava aqui dentro, cara Ele não tá Eu tô montando em casa pra buscar o menino Cadê o menino? Eu mandei você esperar, mano Você não escutou eu indo lá em... Eu falo assim Mãe, vou buscar minha garrafinha lá em cima Senhor amado, eu tô ficando muito doida Eu tô ficando...